A minha é um prazer falar um pouco aqui a respeito das conferências da Defensoria Pública. Esse ciclo de conferências é realizado há dois anos, para justamente ouvir da população as principais demandas ali existentes e, obviamente, também captar as propostas da sociedade civil justamente para direcionar a atuação institucional. Estas conferências regionais têm um espaço para duas questões importantes. A primeira delas é aprovar propostas que serão encaminhadas a uma conferência estadual. E a segunda é eleger delegados e delegadas para que venham representando a sua unidade para uma conferência estadual, ou seja, onde será reunido todos os delegados das conferências regionais. E aí, dentro de todas as propostas, se elejam algumas delas como prioridades. Então, os ciclos de conferências são os momentos mais valiosos para a instituição, pois é um momento em que a Defensoria Pública do Estado, de maneira organizada e de maneira ativa, busca ouvir a população e suas propostas, que poderão compor um plano de atuação, de aprimoramento da atuação institucional. Para além de ser um processo democrático da sociedade poder discutir quais são as prioridades, quais são as percepções que ainda tem coisas que precisam melhorar, também é um espaço de formação e de construção coletiva do papel, do plano anual da Defensoria Pública. Acho que aqui há uma multiplicidade de bons e fartos exemplos de demandas que geraram políticas concretas e aprimoramento na prestação dos serviços. Um deles é justamente uma política permanente de atendimento às mães gestantes e com filhos pequenos, que é a política do mães em cárcere. E uma segunda, também muito importante, que é justamente um foco especializado e descentralizado do atendimento à população em situação de rua, inaugurando, inclusive, um modelo especializado de atendimento para essa população, também no interior do Estado. A própria Defensoria Pública é resultado de uma ampla participação social. A Defensoria Pública nasceu em 2006. Antes de 2006, foi criado um movimento chamado Movimento pela Criação da Defensoria Pública em São Paulo, e esse movimento reivindicou, postulou e realizou diversas atividades para que a Defensoria Pública fosse uma realidade em São Paulo. Ou seja, a Defensoria Pública nasce da participação social.